Eu sonhei um dia ser feliz e você aparece e diz Me ligue eu espero, é tudo que eu mais quero Agora eu vou sonhar Eu fiquei sonhando com o amor de alguém que disse apaixonou E eu também sonhei com aquele alguém bem juntinho a mim Mas você só quis brincar comigo E o meu coração levou a sério Isso no amor não faz sentido Não pensei que fosse lero lero Mas você só quis brincar comigo E o meu coração levou a sério Isso no amor não faz sentido Não pensei que fosse lero lero Só lero lero O segundo capítulo que você prometeu Espero até agora, mas não aconteceu Espero que um dia te ame como eu Que vem ficar comigo Porque até hoje eu só ouvi promessas Toca o telefone Que ouço essas conversas Que morre de saudade Que sente a minha falta Podia ser verdade Mas você só quis brincar comigo E o meu coração levou a sério Isso no amor não faz sentido Não pensei que fosse lero lero Não pensei que fosse lero lero Não pensei que fosse lero lero Mas você só quis brincar comigo E o meu coração levou a sério Isso no amor não faz sentido Não pensei que fosse lero lero Só lero lero Só lero lero Só lero lero Am Arrocar Amor U sugars Você sente falta de mim, e eu também sinto a sua Você é tudo pra mim, é meu sol, minha lua Você faz a vida melhor, o seu amor me faz bem Não dá pra pensar em dividir você com ninguém Eu tenho medo de perder você, eu tenho medo de morrer na choridão Se eu pudesse eu daria minha vida pra ganhar seu coração Eu tenho medo de perder você, eu tenho medo de morrer Se eu pudesse eu daria minha vida pra ganhar seu coração Você sente falta de mim, e eu também sinto a sua Você é tudo pra mim, é meu sol, minha lua Você faz a vida melhor, o seu amor me faz bem Não dá pra pensar em dividir você com ninguém Eu tenho medo de perder você, eu tenho medo de morrer na choridão Se eu pudesse eu daria minha vida pra ganhar seu coração Eu tenho medo de perder você, eu tenho medo de morrer na choridão Se eu pudesse eu daria minha vida pra ganhar seu coração Eu tenho medo de perder você, eu tenho medo de morrer na choridão Se eu pudesse eu daria minha vida pra ganhar seu coração Eu tenho medo de perder você, eu tenho medo de morrer na choridão Se eu pudesse eu daria minha vida pra ganhar seu coração Eu tenho medo de perder você, eu tenho medo de morrer na choridão Se eu pudesse eu daria minha vida pra ganhar seu coração Vá embora do meu mundo Não quero mais nada contigo Não se importe o meu pranto Que isso eu resolvo comigo É duro gostar de alguém E ver esse alguém partir Me espere e fechar os olhos Não quero te ver sair Vá embora Vá embora Esquece esse tolo que te adora Vá sorrindo Vá cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Vá embora Esquece esse tolo que te adora Vá sorrindo Vá sorrindo Vá cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando 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 Não quero mais nada contigo Não se importe o meu pranto Esquece que eu fiquei aqui chorando Que isso eu resolvo Vá sorrindo Vá sorrindo Vá cantando 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 O que passou Não volta nunca mais Pobre de mim Que tenho que esquecer Eu vou partir Não vou olhar pra trás Pois se eu ficar aqui Eu não vou conseguir Viver em paz Porque te amo tanto E não vou te esquecer Como é que eu vou secar meu pranto Se eu te amo tanto O que passou Não volta nunca mais Pobre de mim Que tenho que esquecer Eu vou partir Não vou olhar pra trás Pois se eu ficar aqui Eu não vou conseguir Viver em paz Porque te amo tanto E não vou te esquecer Como é que eu vou secar meu pranto Se eu te amo tanto Porque te amo tanto E não vou te esquecer Como é que eu vou secar meu pranto Se eu te amo tanto Porque te amo tanto E não vou te esquecer Eu não vou te esquecer Eu não vou te esquecer Eu não vou te esquecer Obrigado.